Tudo o que aconteceu hoje já vem até tarde, mais antes tarde do que nunca. E o mais importante é que daqui pra frente essas pessoas que estão envolvidas, eu tenho certeza absoluta, independente do Brasil e de fora, elas vão pagar definitivamente pelo mal que vem fazendo o nosso futebol mundial. E eu fui pro plenário hoje e peguei lá, recolhi das 27, que seria o mínimo, já tenho aqui quase 45 assinaturas pra abertura de uma CPI. E definitivamente a gente espera que seja aberta essa CPI aqui no Senado e a gente desmonte de uma vez por todas essa caixa preta que existe dentro da CBF. A CPI pretende investigar tudo o que vem acontecendo na CBF nesses últimos anos. Com essa possibilidade, inclusive, dessa prisão do próprio Ricardo Teixeira, que pode acontecer a qualquer momento, essa CPI não pode ser restrita só a esses últimos anos do mandato do Marinho e do Marco Polo. Eu gostaria realmente de ser o relator dessa CPI. Vou conversar com o presidente Renan Calheiro, com o presidente da casa, fazer esse pedido. Mas dependente de quem seja, eu acredito que esse é o momento da gente definitivamente moralizar o nosso futebol e a gente não pode perder essa oportunidade.